Música 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 O saldo de sua conta é de setecentos e noventa e uma libras e trinta e quatro centavos O saldo de sua conta é de catorze milhões positivo A gente conseguiu, cara! Mamãe, pai! Sorpresa! Saúde! Tem isso aqui pra vocês Sério? É o financiamento? Vai, abre logo! É uma volta ao mundo em três meses Por todos os pontos de importância cultural do planeta Uganda? É, Uganda E o meu é cinquenta mil em dinheiro O quê? Sou louco, mentira Muito gentil da sua parte Muito obrigado, né? Muito obrigado Você não precisava, obrigado As compras caíram Relaxa, Josh Liga pro escritório e deixa com a programação Mãe, pai, desculpa, a gente vai voltar pro escritório Ah, Josh Obrigado, eu lamento Vocês vão adorar a Bolívia As compras estão paradas Deixar rolando um EDM enquanto a gente tentar consertar isso É? Mandou ver, Josh Adam Watson? Eu mesmo Tá sendo processado É por violação de direitos autorais Quero isso resolvido Hoje, vou mandar meu advogado Estamos alegando roubo intelectual Em 2009, seus clientes roubaram a ideia básica de fazer um jogo sobre gatos Wato, eu só vou perguntar uma vez Você roubou? Não, de jeito nenhum Ele não fez nada, fomos nós Oito anos de trabalho duro O Ian ficou com a bunda quadrada de tanto ficar sentado É verdade Isso vai dar certo, né? Tem que dar, pelo Wato Sim, Josh, vai dar certo O que você acha da gente evitar a dor de cabeça e apertar as mãos aqui mesmo? Eu não quero, esquece Tem uma coisa que você precisa saber sobre mim, Ross Eu sou basicamente o homem mais mesquinho e rancoroso do mundo Ross aceita a Ferrari Aproveita o momento Eu sei que você não aguenta jogo a longo prazo Eu aceito, eu aceito O carro e o dinheiro Boa escolha, cara E o que a gente faz agora? Chama um táxi Que táxi, cara A gente pode pedir um helicóptero A gente pode pedir um helicóptero A gente pode pedir um helicóptero Do final� A gente pode pedir um helicóptero